Diretamente do nordeste DDBLD Yaaêe Haaa É o Black ne? É a mais limpa linha Hoje vai rolar suruba Eu to penoitado To com o Black E três mina no barraco Bagulho foi doido Como essas malucas Foi só ficar a tucada E muito tapo na boca Tô no bacturuba com as amigas Rodrigo vai rolar suruba Tô no bacturuba com as amigas Sohi tacucada Na chata dessas titicas Convoca as amigas que eu diga rolar suruba Só que a tucada na chata dessas titicas Convoca as amigas que eu diga rolar suruba Só que a tucada na chata dessas titicas Aê, putareca esse cara aí porra Black no beat, esse cara é cachorro mesmo E aí DJ Simon, essa é Hintz de Favela Hoje vai rolar suruba, eu tô pernoitado Tô com o Black e três mina no barraco Bagulho foi doido, como essas maluca Foi só catucada e muito tapão na boca Convoca as amigas que eu diga rolar suruba Só que a tucada na chata dessas titicas Convoca as amigas que eu diga rolar suruba Só que a tucada na chata dessas titicas Convoca as amigas que eu de vado lá suba Só que a tua cara na chata dessas títicas Só que a tua cara na chata dessas títicas Só que a tua cara na chata dessas títicas Só que a tua cara na chata dessas títicas Aê, puta areia com esse cara aí, porra Black no beat, esse cara é cachorro mesmo Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento